Música Veja agora os destaques de hoje no EcoSenado. Senado aprova Plano Nacional de Combate à Desertificação. Segundo especialistas, mais de 20 áreas no semiárido brasileiro já estão se transformando em deserto. Essas já são realidades que existem no Brasil, isso não foi foto tirada de fora. Professor de Medicina da USP alerta, saúde pública ainda é questão negligenciada quando o assunto é mudança climática. Quem vai na COP não é ministro de saúde. A biotecnologia como aliada na preservação da Amazônia. Não só para a conservação da biodiversidade, mas para a inserção do Brasil numa economia do futuro. E uma entrevista com o senador Teomário Mota sobre sustentabilidade e questão indígena. Agora, no EcoSenado. Senador mais votado da história de Roraima, Teomário Mota foi um dos relatores do novo marco legal da biodiversidade. Ele conheceu o viveiro do Senado antes da gravação da entrevista. E viu como o trabalho desenvolvido ali contribui para reduzir as emissões de carbono da casa. Na entrevista, o senador apontou as virtudes da nova lei da biodiversidade. Destacou seu compromisso com a defesa dos povos indígenas. Senador Teomário, a questão dos direitos indígenas, da demarcação das terras indígenas. A gente vem acompanhando uma tentativa reincidente de transferir essa responsabilidade pela demarcação das terras indígenas para o Congresso. Como é que o senhor vê essa iniciativa? O senhor vê isso aí como um retrocesso. Principalmente um retrocesso não só da Constituição de 1988, como do direito adquirido antes dela. Veja você, hoje o Congresso, de uma forma ou de outra, tirando até pelo Senado, mesmo a Câmara Federal, a maioria dos deputados federais e senadores, eles são ligados a grupos econômicos muito fortes. Nós não temos, são poucos representantes das categorias, digamos assim, da menoria. E, nesse sentido, colocar a demarcação das terras indígenas para o Congresso é, no mínimo, protelar, mais do que protelar, dar um retrocesso enorme, porque o Executivo é quem deve realmente fazer. Eu acho que o Congresso tem que ser ouvido. O Congresso tem que ser ouvido, tem que ter um cuidado, botar um antropólogo, ver se realmente é uma terra tradicionalmente ocupada. Esse zelo é necessário e o Congresso pode participar desse processo. Mas a decisão de você fazer a demarcação, de você homologar a demarcação, eu acho que ela tem que ser como ela é do Executivo. Por quê? César, deixa eu te falar. Em 1500, nós tínhamos aí aproximadamente 3 milhões de indígenas, povos indígenas, nossos povos originais. Bom, de lá para cá, em 1970, em 1957, tivemos aí a base de 70 mil, quase a total extinção. E agora nós estamos em cerca de 900 e poucos mil, 0,4% da população brasileira. Ou seja, o que que permitiu esse crescimento, esse reconhecimento dos povos indígenas em quase todos os estados brasileiros? Foi exatamente as terras. Foi oportunizado essas pessoas. Hoje nós temos um patrimônio cultural fantástico nas comunidades indígenas, graças a essas terras que estão aí sendo demarcadas, que foram demarcadas. E tem muitas delas ainda que estão passivas de demarcação, precisa ser demarcada, é preciso avançar para você dar essa condição de vida. Dizer, ah, mas essas terras não são indígenas, essa terra não existe. Todas as terras brasileiras foram indígenas. Agora tem aquelas que tradicionalmente o povo indígena ainda ocupa. E essas devem voltar para a mão dos seus verdadeiros donos. A questão do Estatuto da Mineração, outro tema também que mexe com a vida dos povos indígenas brasileiros. Como é que o senhor vê essa questão, essa tentativa de se regulamentar a exploração mineral em terras indígenas? Eu vejo isso aí mais uma tentativa de destruição. Veja você, hoje as nossas grandes reservas de água, de mata, a questão nossa hoje, a nossa proteção hoje da Amazônia é graças aos povos indígenas. Tu pode dar uma olhada, em todo o estado onde tem a população indígena, ali está a conservação da natureza. Aí você vai explorar com minério, né, e como querem, com mineradoras, né, sem a participação efetiva da própria população. Sem talvez só com a consulta, mas que não seja uma consulta, eles não querem a consulta deliberativa. Então, é mais um golpe que querem fazer e eu, naturalmente, sou contrário a isso. Senador, o marco legal da biodiversidade, uma lei que foi aprovada este ano pelo Congresso, e da qual o senhor foi relator na Comissão de Ciência e Tecnologia. Eu vou pedir para a gente rever agora uma fala que nós utilizamos nas matérias que fizemos sobre aqueles debates, as audiências públicas que antecederam a votação do marco legal da biodiversidade. Vamos rever essa fala. Digamos que vamos encontrar na Amazônia, ou no Brasil, a solução para o câncer. As empresas vão morrer de ganhar dinheiro aí, e lá o índio, o da comunidade tradicional, que trouxe essa revelação, vai ficar com a migalha. Senador, como o senhor avalia o texto final do marco legal da biodiversidade nessa questão da repartição dos benefícios que o senhor chamou a atenção ali? Bom, eu acho que o projeto que saiu do Senado, ele saiu um projeto de consenso. Claro que o único erro ali, para mim, foi achar, colocar a palavra de dizer que não é povos indígenas, e sim população indígena, numa descaracterização dos povos indígenas. Mas, quando ele voltou à Câmara, ali ele sofreu modificações substanciais que eu acho que prejudicam. Porque, por exemplo, ficou só hoje a repartição dos benefícios, só da matéria principal. Só da matéria principal. Então, por exemplo, vamos usar ali uma cápsula de um remédio, que ele é feito da carnaúba, aquele revestimento da cápsula. Mas só vai valer o benefício do conteúdo. Aquela cápsula que ela é da nossa biodiversidade, as empresas não precisam pagar. Então, é lamentável com isso, porque é uma descoberta que já estava aí, ela pode não ser a matéria principal, mas ela é coadjuvante, ela é composição, ela é componente daquele produto, e que faz com que aquele produto tenha uma melhor qualidade, o preço seja mais acessível, de ordem que o projeto que saiu da Câmara não pegou a abrangência geral da repartição de benefícios. Senador Teomário, a questão da geração de energia elétrica em comunidades da Amazônia, em comunidades mais isoladas, o seu estado, Roraima, com certeza é um dos estados mais isolados. A geração de energia lá, basicamente, são termoelétricas e energia que vem da Venezuela. Como é que o senhor vê esse modelo? Então, veja você, a energia que nós temos lá, e que Roraima não sofreu esse grande apagão, César, ela veio de Guri, que é da Venezuela. Era aí quase 200 megawatts, agora a falta da manutenção, a crise que a Venezuela vem passando, enfim, manutenção de rede, e isso caiu substancialmente para 110, 115. E agora com um risco maior, de um corte talvez de 100%. Isso obrigou o governo federal imediatamente a criar algumas termos elétricas. Olha só, a pior energia que você pode ter, a que mais polui, a mais cara e a mais inviável, é realmente hoje o que está dando sustentação energética para o nosso estado. E Roraima? Roraima precisa se libertar, é um estado rico de natureza, rico de cultura, é um estado de prosperidade, de um povo ordeiro, trabalhador, um povo honesto. Nós temos uma população bem pequena, 500 mil habitantes. Roraima pode ser o grande celeiro de alimentação, principalmente para os países caribênios. Hoje a Venezuela está no Mercosul, agora na inglesa. Então nós podemos fazer ali um polo de desenvolvimento e a Roraima entrar, o estado de Roraima entrar com a produção de alimentos. A Venezuela entra com insumo, mas nós precisamos, a Roraima precisa definir e equacionar essa situação energética. Nós temos aí a união de Itucuruí. Ela está paralisada entre Manaus e Amazônia por uma questão com as comunidades indígenas. A Roraima não é nem as comunidades indígenas, na verdade são ONGs que usam as comunidades indígenas e querem com isso vender dificuldade para acolher a facilidade. Porque essa linha irá passar exatamente na área que já é do DENIT, na beira da estrada. Não atinge, não afeta, não desmata, não traumatiza. É só realmente uma questão de entendimento. É difícil a gente falar de qualquer assunto ligado ao meio ambiente em Roraima sem chegar na questão indígena. Falamos de energia, chegamos nos índios. Eu estou me lembrando de outra questão importante no estado de Roraima, que foi aquela polêmica entre os arrozeiros e os índios macuxi. Como é que ficou essa questão com a devolução da terra para os índios? Ficou equacionada? Não, aquela ali está pacificada. Agora, o que acontece? O ser humano vive num processo de evolução permanente. Então, eu acho que hoje, por exemplo, as comunidades indígenas também querem participar desse processo produtivo. Mas de forma sustentável. Não com agressão à natureza, não envenenando a natureza, não matando os pássaros, não secando as fontes de água potável, que é das melhores águas do mundo, que é a nossa água. Então, é preciso que o indígena entre no setor produtivo, mas de forma sustentável, usando ali a pecuária, porque Roraima tem uma peculiaridade. Por exemplo, lá para criar o gado não precisa de matar, nós temos a área de campo, campo aberto. E você cria de forma extensiva, então é bom de você criar. Peixe, por exemplo. Hoje você tem uma forma no Amazonas, que hoje está tendo intercâmbio de técnica de conhecimento entre o estado do Amazônia e o estado de Roraima, que se cria o peixe nos igarapés sem agredir, sem cavar, poço, sem nada, usando o mesmo leito do rio. No próprio canal do igarapé, colocando madeira, cercando as pontas e tal, é uma forma fantástica, sem nenhuma agressão, muito própria mesmo para as comunidades indígenas. E tem as redes nos lagos, também é outra forma que dá de o indígena participar efetivamente disso. Uma última questão, senador. Nós falamos da regulamentação da extração mineral em terras indígenas. O senhor chamou a atenção por empresas. Agora, eu mesmo estive em Roraima em 1991 e vi de perto aquele problema do garimpo em terras indígenas. Naquela época era a Operação Serva Livre da Polícia Federal. Esse problema persiste ou ele foi resolvido? O ouro sempre levou a população numa correria. Então, como as terras indígenas são umas terras ainda protegidas, onde tem muito ouro, tem a caceterita, tem o urânio, tem uma série de minérios, e aí isso leva o homem a essas aventuras. E ele o faz de forma predadora. Então, ele invade, mata, destrói e fazem isso. E é uma constante fiscalização, tanto da FUNAI, quanto do IBAMA, quanto da Polícia Federal. Então, esses órgãos fiscalizadores, esses órgãos até de poder de polícia, vivem numa eterna luta. E quando lá surge uma nova pista, destrói essas pistas, prende, garimpeiro atira em policial. Essa confusão é permanente. Então, o índio, ele vive eternamente sendo ali, digamos assim, agredido por essa invasão de garimpeiros. Senador Teomário, gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso programa, O Eco Senado, a sua disposição de vir nos encontrar aqui nos jardins do viveiro do Senado. Ô César, quem agradece é... Eu tive a oportunidade de estar aqui presente, nesse lugar maravilhoso, um clima extremamente, um ambiente saudável, é um Eco Senado mesmo. Parabéns a vocês, parabéns a toda a equipe e muito obrigado por essa oportunidade. E você, telespectador, continue acompanhando o Eco Senado. A Raial da Ajuda, na Bahia, recebe o Festival das Baleias de 4 a 7 de setembro. O evento tem o objetivo de alertar a população sobre a importância da preservação da vida no mar e conscientizar a sociedade sobre os cuidados com o meio ambiente. Para mais informações, acesse www.festivaldasbaleias.com.br. Também na Bahia, em Salvador, acontece uma Feira de Educação Ambiental, a Eco Bahia 2015. O evento pretende mostrar à população projetos, programas e iniciativas que enfatizam a importância das práticas de desenvolvimento sustentável. A feira acontece no Centro de Convenções da Bahia entre os dias 9 e 12 de setembro. Para saber mais, entre em contato pelo telefone 71 3014 254. Acontece dos dias 21 a 25 de setembro o 8º Congresso Brasileiro de Unidades de Conservação. O evento será realizado em Curitiba, Paraná, em conjunto com o 4º Simpósio Internacional de Conservação da Natureza. Promovido pela Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza, O Congresso contará com a presença da ambientalista Marina Silva, do cineasta Fernando Meirelles e da jornalista Paula Saldanha, entre outros. Os presidentes do Brasil e dos Estados Unidos anunciaram no final de junho um compromisso com metas para serem atingidas até 2030, no sentido de diminuir a emissão de carbono. Enquanto isso, na Comissão Mista de Mudanças Climáticas, os parlamentares discutiram o papel do setor sucro-alcooleiro e como ele pode contribuir para tornar a matriz energética brasileira cada vez mais limpa. O professor da Faculdade de Medicina da USP, Paulo Saldiva, afirmou que os efeitos das mudanças climáticas na saúde pública ainda são negligenciados. Segundo ele, a poluição do ar está entre as dez maiores causas de mortalidade no mundo, mas não está na agenda de saúde relacionada às mudanças do clima. Você não tem uma mesa de saúde na COP. Quem vai na COP não é ministro de saúde. E isso, eu perguntei para o presidente do Banco Mundial, o vice-presidente, que é a gestora do Fundo Verde, e falou, não faz porque os governos não querem. Não querem porque, senão, você vai ter que tomar, você não tem como justificar um adiamento de metas. As negociações brasileiras rumo à COP21, que será realizada em Paris no final do ano, também foram assunto na reunião. A declaração conjunta dos presidentes de Brasil e Estados Unidos em Washington sobre mudanças climáticas repercutiu na comissão. As metas incluem, até 2030, o fim do desmatamento ilegal, o reflorestamento de 12 milhões de hectares e o aumento na participação das matrizes energéticas renováveis em 20%, não incluída a geração a partir de hidroelétricas. Apesar disso, Rodrigo Lima, representante da entidade Agroícone, afirmou que o cenário atual é de redução do consumo de etanol e desestímulo ao setor. Uma reversão do quadro até 2030, que elevasse o consumo anual dos atuais 24 bilhões de litros para 50 bilhões, traria uma série de benefícios para o país. As emissões brasileiras devem fechar, quando sair o terceiro inventário, que já deveria ter saído, na casa de 1,2 bilhão em 2012. Ou seja, o etanol e a bioletristária teriam condições, em 15 anos, de fazer uma compensação da emissão inteira do Brasil. Legenda Adriana Zanotto